Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre com o pior desempenho da história, poupança é o principal investimento no Brasil. Pois é, por mais que falam, 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 a poupança continua sendo o principal investimento no Brasil. Por que isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou a Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas, muito obrigado, tudo bom para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria e depois vamos fazer uma discussão juntos aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Com o pior desempenho da história, poupança é o principal investimento no Brasil. Para banco de investimento, o desconhecimento de outras possibilidades ainda é a principal causa. Como mudar isso? O brasileiro tem mostrado cada vez mais interesse em investir o seu dinheiro. Isso é excelente. Cresce o número de pessoas investindo nos mais diversificados produtos financeiros. Isso também é excelente. Porém, o que ainda se mostra muito evidente é que o brasileiro é extremamente conservador na hora de escolher este investimento. E mais do que isso, ele desconhece as opções. O All Bank Invest te ajuda a entender este cenário. Uma pesquisa recente da Casa de Análise Capital Research, com 2,5 mil pessoas do Brasil todo, mostrou que 70% dos entrevistados tinham interesse de investir seu dinheiro em 2020. Os outros 30%, que não tinham essa intenção, deram como principal motivo a condição financeira ou estarem com outras prioridades no momento. Mas, qual foi a principal forma escolhida pelos entrevistados? Colocar o dinheiro na caderneta de poupança. É sobre isto que estamos falando. Aqui observamos esse conservadorismo causado pelo desconhecimento. O investimento, que atrai quase metade dos brasileiros, 41% segundo os dados da pesquisa, ainda é uma das formas mais tradicionais, conservadoras e de rentabilidade baixa. Hoje a poupança está rendendo, em média, apenas 1,58% ao ano. Estes são os valores mais baixos da história. E mesmo assim, em maio deste ano, ela bateu o recorde de captação. Neste mesmo mês, maio arrecadou mais que o dobro de tudo que foi depositado no ano inteiro de 2019. Ou seja, em meio à crise, boa parte dos brasileiros recorreu à caderneta de poupança como uma forma de investir o seu dinheiro. E como vocês sabem, aqui no canal eu sempre falo sobre educação financeira. Um dos pontos também que eu abordo aqui é sobre a poupança. Onde os brasileiros, em sua maioria, já contei essa história, já falei aqui para vocês no canal, que os brasileiros realmente têm a cultura do conservadorismo. E isso faz com que as pessoas tenham, então, o investimento ao seu favor voltado para o conservadorismo. Poupança. Por quê? Porque lá atrás, nós fomos educados que a poupança era um fundo de investimento maravilhoso. E que os grandes bancos por trás nadavam de braçada. Hoje ainda continua assim. Se vocês levantarem aí para saber quantos parentes de vocês aplicam em poupança, vocês vão ver que muitos dos parentes de vocês estão aplicando em poupança. Se bobear ainda, você vai perguntar em quais são as instituições que mais eu aplico em poupança. Vocês vão ver que a poupança da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, os grandes bancos ainda nadam de braçada referente às poupanças que são aplicadas pelos familiares e até mesmo por vocês. Porque a poupança continua sendo, na visão do brasileiro, o investimento mais seguro do país, segundo os próprios investidores. Ou seja, não é verdade. Você tem hoje outros fundos de investimentos que também são garantidos pelo FGC, pelo Banco Central, que te daria a mesma segurança que a poupança. Você tem aí um LCA, um LCI, um CDB, se for cooperativas e contas de pagamentos, RDC. Você tem aí outros fundos igual a poupança, que tem a mesma garantia, com maior rentabilidade. Só que, para colocar isso na cabeça das pessoas, é um pouco mais complicado. Porque durante anos das suas vidas foram aplicados que a poupança é mais seguro. E por isso continua, então, a poupança crescer. Você viu aí o recorde, mais uma vez, em pleno pandemia, onde a poupança é um dos piores investimentos da história, acaba sendo o melhor investimento dos brasileiros para investimento, segundo eles. Ou seja, para mim, a poupança não é o melhor lugar de se guardar dinheiro. Mas, para o meu pai, por exemplo, é o melhor lugar. Por exemplo, o meu pai, ele era uma pessoa que só aplicava em poupança. Quando eu descobri que ele tinha dinheiro na poupança da Caixa Econômica, falei, pai, você está perdendo dinheiro ali. E meu pai é um cara muito conservador. Então, até colocar na cabeça dele que a poupança era o lugar errado de se fazer, e ele entender isso, foi difícil. Mas, entendeu? Hoje ele tem mais, logicamente, a sua aplicação guardada não em poupança, mas em outros fundos, mais conservador. Para o lado do conservadorismo. Então, está certo. Tem que ir para o lado que você acha que é interessante para você. Uma pessoa não deve aplicar em fundos que não conhece. Então, não deve ser assim mesmo. Tem que ir para o lado certo. Mas, está aí para vocês a nota referente, o que o brasileiro pensa referente à poupança. Nessa nota aqui, eu vou deixar na íntegra a matéria para vocês aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.